Fio, você tá bebendo pinga Oh não pai, eu tô gerando água ardente Fio, por que você não deixa disso? De jeito nenhum, eu tô empuchejando o dente Fio, você tá bebendo pinga Oh não pai, eu tô gerando água ardente Oh fio, por que você não deixa disso? Eu não, eu tô empuchejando o dente Fio, você foi tirar retrato Ainda no começo da semana Não veio me mostrar fotografia Nem veio para devolver a grana Oh pai, pois no lugar do meu retrato Só pareceu uma torceira de grana Fio, você tá bebendo pinga Oh pai, eu tô gerando água ardente Fio, por que você não deixa disso? De jeito nenhum, eu tô empuchejando o dente Fio, você tá bebendo pinga Oh não pai, eu tô gerando água ardente Oh filho, por que você não deixa disso? Eu não, eu tô empuchejando o dente Fio, sua vida desse jeito Está me causando um grande espanto Não sei se você quer ser um cantor Pra ter soma para todo canto Não pai, quero ser chão de botiquim Que bebe todas que o fogo dá pro santo Fio, você tá bebendo pinga Oh não pai, eu tô gerando água ardente Oh filho, por que você não deixa disso? Eu não, velhura Tô gerando água ardente Fio, você tá bebendo pinga De jeito nenhum Eu tô gerando água ardente Fio, por que você não deixa disso? Só vão Eu tô empuchejando o dente Fio, essa sua bebedeira Está te levando um triste fim Você vê tantas mulheres nesse mundo Ninguém te quer por que você bebe assim Oh pai, mas o senhor tem muita força Então me ajuda a desmaiar uma pra mim Fio, você tá bebendo pinga Oh não pai, eu tô gerando água ardente Oh filho, por que você não deixa disso? Desmaiada pai, eu tô empuchejando o dente Fio, você tá bebendo pinga Oh não pai, eu tô gerando água ardente Oh filho, por que você não deixa disso? Fio, eu tô empuchejando o dente Fio, você tava namorando No escuro com a moça na janela Chegou em casa todo machucado Cara quebrada com um chute na canela Oh pai, pois eu pensei que era moça Quando a Liseia era o bigode do pai dela Fio, você tá bebendo pinga Ai eu não, eu tô gerando água ardente Oh filho, por que você não deixa disso? Oh não, eu tô empuchejando o dente Fio